Olha pessoal, essa matéria agora é para acender um alerta, principalmente a você, que assim como eu também, entre outras pessoas hoje, com o avanço da tecnologia, optam por comprar algumas coisas pela internet. É importante que você fique atento. Por quê? Um caso foi registrado aqui na Delegacia Municipal, onde a pessoa diz ter recebido uma ligação, onde algumas pessoas se passaram, então, por donos de uma empresa de venda, principalmente que tem a loja física, mas que também vende pela internet. E falaram o seguinte, olha, estão tentando acessar a sua conta. A pessoa achou aquilo muito estranho. E, de fato, tentaram acionar aí a conta da pessoa para efetuar um pagamento, porém sem sucesso. Novamente, a mesma pessoa liga para a vítima e diz o seguinte, olha, você precisa passar um número de protocolo que eu vou te enviar e logo em seguida ir lá abrir uma página e você vai colar a sua chave PIX neste lugar para que a gente possa resolver mediante isso. Ainda bem que a pessoa foi esperta. Ela parou, pensou bem, para lá, mas a empresa não faz isso. E decidiu, então, procurar a Delegacia da Polícia e Judiciária Civil. Agora, imagine se a pessoa cai no golpe. Pega, copia o código, coloca a chave PIX na aba que abre, pronto. Está feito o rombo aí na conta bancária. Mas ainda bem que a pessoa foi esperta, acabou, então, pensando direitinho e procurou, então, a Delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência. Por isso é importante, fique atento, não clique em links maliciosos e tome muito cuidado. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz, de volta aos estúdios.